Os atendimentos do Cadastro Único Bolsa Família de Pedreiras retornaram no dia 30 de junho. Iremos conversar com o coordenador do Cade Único, Leandro Saturnino, para sabermos como os atendimentos estão funcionando neste período de pandemia. Tivemos que suspender as atividades do Cade Único de Pedreiras, assim como a grande maioria, na verdade, em todo o Brasil, por conta do período da pandemia do Covid-19. E passamos um período inativo, fazendo atendimentos de forma remota, por telefone, e também aqui na tenda de apoio em frente à Caixa Econômica e na própria Secretaria de Assistência Social. E devido, em Pedreiras, aos casos de Covid-19 estarem, digamos, de certa forma dentro do controle, nós decidimos retornar com os atendimentos, mas dentro das normas de segurança da OMS. E aí nós decidimos trabalhar com o agendamento, fazendo da seguinte forma. Limitamos o agendamento de 30 pessoas por dia, por conta de que nós entendemos que durante o dia normal vai aparecer aquelas situações onde pessoas vão vir até aqui, até o prédio buscar informações, outras não têm o telefone para que possam fazer o agendamento. Nesse primeiro momento nós estamos atendendo, principalmente, a questão de atualização para o BPC, auxílio emergencial, informações para auxílio emergencial. Estamos atendendo também para a questão do tarifa social, cadastro de tarifa social, fornecer número de NIS, damos informações para a questão do bloqueio ministerial e outras informações. e atualização para o Bolsa Família. Lembrando que todo e qualquer procedimento que é realizado para o benefício do Bolsa Família só terá reflexo no término do auxílio emergencial. Então o Cade Única está retornando aos poucos, trabalhando dentro das normas de segurança para dar um melhor atendimento à nossa população. Música